A osteoartrite, OA, primária pode ser diferenciada da AR pelos sintomas e padrão de acometimento. Na OA o ritmo de dor é mecânico com rigidez matinal fugaz e caráter assimétrico, nas mãos é comum acometimento de IFD e poupas metacarpofalangianas e punho. Outra articulação muito acometida é a primeira carpo-metacarpiana chamada de risartrose. Ao exame físico, observam-se nódulos em IFD e IFP, nódulos de Herberden e Bolchard, respectivamente. Os achados à radiologia são, osteófitos, esclerose subcondral e diminuição de espaço assimétrico. Você gostou dessa informação? Deixe seu like e comente sobre esse vídeo ou deixe um emoji. Se é a primeira vez no canal sejam todos e todas bem-vindos. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo ou porque tem todos os dias. Um grande abraço a todos segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição. Fiquem todos com Deus.